Presta atenção, Rui Tomás de Aquino, superintendente de vendas dos aviões executivos da TAM. São os aviões Cessna. E do táxi aéreo também. Do táxi aéreo também. Legal. Rui, eu queria fazer uma pergunta antes. Esse avião aqui é usado, né? Esse é um Skyhawk 1998, com 1.250 horas totais, usado. 120 mil dólares, você me falou. 120 mil dólares. Quanto custa um zero? 175 mil dólares. Isso tá com tudo pago, imposto, belezinho, caramba, testado. Prontinho, importado, tudo isso aí. E dou uma facilitada ainda pra vender. Eu vou falar de novo, o que é importante. Outro dia um cara me mandou um e-mail falando, Galebe, eu adoro quando você enche a bola da gente que tá em casa, que tá todo mundo ralando pra caramba, tá difícil ganhar dinheiro. Mas tem gente ganhando, e tem gente gastando, e tem gente comprando. E é pra isso que nós estamos aqui. Pra você que tá aí ganhando, que tá afim de comprar aviões, e vai entrar direto com esses aqui, que são os melhores, porque o pós-venda, o serviço, a assistência técnica, é o que conta hoje. Não só um bom produto. Além deles terem o melhor produto do mundo hoje, que é a Cessna, eles têm a melhor assistência fora dos Estados Unidos, chama-se TAM. Certo ou errado? Informativo. Putz. É ele que me fala isso. Tem mais que isso ainda. É, tem muito. O que a TAM tá trazendo agora é o Cessna Pilot Center. O que é o Cessna Pilot Center? É o famoso CPC que vocês vão estar vindo por aí. Treinamento? É um novo sistema de treinamento pra executivos. Aquele que é executivo, que fala assim, eu não quero ir na escolinha, eu não quero fazer, eu não tenho paciência. Não tem problema, a gente tem um kit, tem um programa aí, e que nós vamos fazer. Faz em casa, se for o caso? Faz em casa, se for o caso. Depois vai lá, chega lá, ó, tô pronto, já sei, eu quero fazer uma horinha. O aviãozinho tá pronto, novinho, pra ele fazer. Mas eu quero te fazer a seguinte pergunta. O dono desse avião você conhece, eu não quero saber quem é. E ele é novo, jovem, velho, com a coroa, como é que ele é? Não, meia idade. Meia idade. Ele, você conhece a história da vida dele, não? Ah, ele começou uma carreira normal e hoje é um executivo de uma grande empresa. Mas ele era Durango Kid? Eu acredito que sim. É. Mostra um avião aqui cujo dono era Durango Kid. Eu mostro. Mas você tem um aqui que você pode mostrar? Aqui não? Eu vou mostrar já já pra você um caso do caramba. O cara era em graxate de praça. Engraxate de praça, tem já. Então, depois desse aí, qualquer um pode chegar lá. Então vamos lá, eu vou vender avião pra você hoje. Esse aqui é um Skyhawk usado. É um aviãozinho que é do que? Uns 130 nós, mais ou menos? A velocidade de cruzeiro dele são 110 nós. 110 nós? É, de nós indicado. Usado, 1.200 horas, tá em muito bom estado. As revisões todas foram feitas aqui na TAM. Todas elas feitas na TAM, desde zero. Vamos aí, damos uma olhada no interior. Voa em instrumento, você viu? Ele é full instrumento. Full instrumento. Tem piloto automático, tudo? Tudo, piloto automático, dois eixos. Ah, agacha aí. Dá pra ver lá dentro? Tá meio escurinho, mas você vai mexer aí, velho. Que bonitinho. Dois aqui, dois aqui atrás. Parece uma Porsche. Um bagageiro aqui atrás. Legal, ó. Dá pra levar a mala de quatro, fácil. Caramba, dá pra levar a mala de seis. Vem até aqui o bagageiro, ó. Só pra você ter uma ideia. Entra aqui atrás do banco e tem acesso por trás também. 120 mil dólares. Vem cá, vem aqui. Quero mostrar um zero quilômetro pra você. Que é o Sky Lane. Dá uma olhadinha isso aqui. Olha que coisinha. Bom, o porta-mala é igual, né? Deixa eu ver. É maior, né? É maior. O porta-mala do Sky Lane é maior. Cabe mala pra oito, mas leva quatro. É isso, Rui? Hein? Isso. Eles são pra quatro lugares, mas você pode botar mala de oito. Esse bagageiro é fantástico. É muito grande. Vem cá. Dá uma olhadinha aqui. Olha bem o acabamento desse avião. Quer ver? Deixa eu mexer aqui. Onde é que é o banco? Aqui, ó. Opa! Tá bom já. Olha o acabamento. Oferecimento TAM. Esse é um A319 que saiu agora aí, né? Dá uma olhadinha. Você vê que é tudo de couro. Parece um carro esporte, gente. Olha o painel. Que show. Dá uma olhadinha. Vem cá ver, ó. Ó como é que vai o acompanhante, o copiloto. É deitadão, ó. Esse avião zero custa quanto, Rui? 265 mil dólares. Aonde eu posso ir com um avião desse? Esse avião tem até cinco horas de autonomia. 145 mil dólares. Então ele dá aproximadamente mil quilômetros de alcance. De alcance. Que você pode ir com quatro pessoas. Então eu vou, por exemplo, se eu quiser ir pra Salvador? Você vai a Salvador, você vai a Brasília, você vai a Goiânia. E opera numa pista de 300 metros. É mesmo. Pode ser grama, terra. Tem uma ilha muito bonita no Caribe, do ladinho de Saint-Martin, que se chama? Saint-Bartolomeu. É, Saint-Bartélemy. É isso que chama? É, Saint-Bartélemy. Brincadeira? Só esse tipo de avião que pousa lá. E tem gente do Brasil que sai com um avião desse daqui e vai até lá. Você acredita no negócio desse? Demora dois dias pra chegar. Mas vai curtindo. É uma curtição agora. Isso aqui pra fazer o interior do estado inteiro, pra fazer estados vizinhos, é a ferramenta ideal. Pousa em terra, grama, cascalho, asfalto, qualquer coisa. Não é isso? Ponte Verde, Paratio, Batuba. Mano, show de bola. Eu já vi um maluco fazer uma besteira com um avião desse. Ele pousou num campo de futebol. Não tinha alambrado, mas ele pousou. Vem cá. Vou te mostrar agora um tanque de guerra. É um avião. Vamos lá. Vamos lá. Nós mostramos pra você primeiro o Skyhawk. Não é isso, Rui? Depois o que tá atrás, que é a Skylane, que é mais forte, mais rápido e tal. Mesmo também. Agora esse aqui é igualzinho, né? Olha o tamanho desse avião. Esse aqui é o Caravan. É o famoso Caravan. Esse avião é o seguinte. Ele tem uma história que é Duca. Vem cá. Conta a história do Caravan, como ele foi fabricado, pra quem de encomenda e o que aconteceu? O Caravan é o seguinte. Ele foi desenvolvido por um projeto da Federal Express. A história da Federal Express, todo mundo sabe. Um maluco que fez um trabalho na faculdade de Harvard e foi reprovado. O projeto dele, ele tomou pau. Ele foi reprovado, não foi aceito o projeto dele. Só que o projeto é a Federal Express que nós temos hoje. A Federal Express... Tem 650 aviões hoje. O cara tomou pau na faculdade. Deu pra entender? Você tomou pau na faculdade? Então você tem uma chance muito boa de ficar milionário. Porque o cara tem uma grana. O que ele fez? Ele foi na Cessna e disse o seguinte. Eu tenho um projeto, meu projeto se iniciou agora. Eu preciso transportar pacotinhos, envelopes. E eu precisava de um avião de carga. E eu precisava de um avião de carga. Assim, assim, assim. Assim, assim, explicou exatamente como é que ele queria. Qual era a cubagem, qual era o tamanho, qual era a viabilidade econômica que ele precisava. E sem restrição de pista. E sem restrição de pista, por quê? Porque ele precisava ir nos lugares impossíveis. Ele pousa até onde não tem pista isso aqui. Depois eu vou falar sobre o trem de pouso, como é que ele funciona. Você vai ver. E aí, então, foi o seguinte. Que a Cessna desenvolveu essa aeronave inicialmente pra carga. Então, ele era uma aeronave cargueiro, onde ele pode transportar até 1.500 quilos, né? Ou 13 metros cúbicos. Uma tonelada e meia ele leva. De carga. O piloto com uma tonelada e meia. Ainda levava uns amigos, sabe? Os caras lá. Mas olha, aí o que aconteceu. A Cessna descobriu que tinha um outro filão pra esse tipo de avião. Como ele era muito forte, muito valente, ele pousava em qualquer lugar, ele descobriu que dava pra fazer transporte de linhas regionais pra lugares onde não tinha a menor condição de servir, porque não tinha nenhum aeroporto decente. Era uma pista vagabunda de terra ou de grama, ou nem pista tinha. Eles tinham que desbravar, cortar o mato e pousar em mato baixo. Verdade ou não? Verdade ou não? Verdade. Então, dá uma olhada, mostra. Na Amazônia nós já temos dois operando e chegando mais dois de operação agora também. Dá uma olhada no trem de pouso desse... Olha isso aqui, eu mostro. Olha o meu tamanho, olha o trem de pouso. Deu pra entender o quê? Na verdade isso aqui é uma capa, o que tá aqui dentro é um tubo com um diâmetro extremamente pequeno, é de duas polegadas e meia, com a flexibilidade, ele tem a flexibilidade pra dobrar, pra fazer isso em ambos os lados, exatamente pra operar numa pista não pavimentada, numa pista de terra, buraco, grama, o que vier. Bom, ele encara o que vier. Agora, tudo isso que você tá vendo, essa aqui é a versão passageiro, quantos lugares? Essa é a versão passageiro de novos lugares e onde nós... A versão VIP ou a versão... Não, essa é a versão normal de passageiros, não tá na versão VIP. Tudo isso que você tá vendo aqui embaixo, ó, é carga, meia tonelada de carga vai embaixo, fora os passageiros. Agora é o seguinte, eu vou mostrar o avião por dentro, você vai ficar assim, ó. Eu não acredito que isso daqui leva todo esse povo, mais a bagagem dele, pode levar uma vaca morta aqui dentro, se você quiser. Quer ver o bagageiro? Vou te mostrar o bagageiro. Abra o bagageiro. Meia tonelada, bicho, é impressionante. Esse é o primeiro bagageiro. Eu vou abrir aqui também. Não, olha isso daqui, dá pra ver aqui dentro, Flecha? Um, dois, três, desse tamanho. Brincadeira! Não, não é brincadeira. Não dá pra falar o que dá pra levar de carga isso aqui. Bom, tem uma história de um avião desse aqui, de um brasileiro. Eu vou contar aquela história, posso, Rui? Nós não estamos autorizados, mas nós vamos contar. O cara tem um e ele usa pra ir pro Araguaia pescar, é isso mesmo, não? É. É. Aí os caras pousaram no leito de um rio, porque o rio tava seco, era seco, caramba, e tal. Aí o rio choveu, o rio encheu. Cobriu até aqui. Foi ou não foi? Não foi. Mais ou menos. Aí a água baixou. Ficou o quê? Ficou o avião na lama. Aí eles fizeram o seguinte. Eles mediram o que sobrou pra eles da pista do leito do rio. Era de quantos metros? Eram 210, 220 metros. Que tinha. De lama. De lama. Posso falar uma coisa? Os débeis mentais arrancaram tudo que tinha do avião. O piloto sozinho montou. Deu a partida, acelerou. Decolou com 219 metros em cima da lama. Decolou. Tem mais história? Que nós não vamos contar, porque senão vão descobrir quem é. Aí a gente não pode falar quem é. Tá bom? Mas não tem juízo. Não é pra fazer isso. Agora eu vou entrar nesse avião. Esse aqui é o caminho do piloto. Dá uma olhada no painel desse avião. Tudo que um cara precisa pra pilotar isso aqui, o instrumento, ele tem. E a turbina dele é uma Prat Whitney, não é? É uma Prat Whitney, é uma PT6114. A PT6114 é considerada a turbina mais segura do mundo. Tô errado? Termativo. É isso? É isso. E como é que sobe aqui? Desculpa, é do lado de lá que sobe. Aqui é pra carga. Lá nós temos uma escada que eu vou te mostrar. Então aqui pra gente botar todas as malas. Quer dizer, além dessa carga aqui embaixo tem essa ainda. Isso é pra fazer a festa. Eu posso pôr uma escabeira aqui se eu quiser? Pode botar um banheiro aqui também se você quiser. Pode ter um banheiro. Qual a velocidade desse avião? Esse avião são 150 nós. O mais importante é o seguinte. Ele gasta 180 litros de querosene por hora. 180 litros de querosene por hora? Isso. E tem 7 horas de autonomia. Boa. É baixo o consumo e vai longe, hein? Vai a mil e quantas milhas? Dá a mil e três anos. Nossa senhora, quase chega em Manaus. Quase vai pra Manaus, sem escala. Com certeza com uma escala vai pra Manaus. Eu quero entrar pela escadinha lá. Vem cá, eu vou entrar nesse avião. Não, olha o tamanho disso. Vamos entrar? Vamos entrar? Pode. Vamos entrar. Muito legal, Rui. Bom, esse avião tem piloto, copiloto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caras confortáveis. Todo mundo vai numa boa. Ar-condicionado que eu tô vendo. Mais carga e banheiro que dá pra pôr. Você viu como ele é panorâmico? Arrasa alta, você vai na janelinha, vai vendo tudo o que vai acontecendo. Maravilhoso. Tem um avião desse fazendo São Paulo Agra? Ou é impressão minha? Não, ele é feito sob fretamento. Todo fim de semana, São Paulo Agra. Ah, que legal. Bom, quanto custa um avião desse zero e esse usado tá vindo por quatro? Deixa eu contar a história desse avião. Esse avião é em 1985, foi vendido. Esse aqui. O Oscar Golf X-Ray. Isso. Em 1985, ele foi vendido na fábrica por 695 mil dólares. Sim. Ok? Depois, ele foi comprado em 1990, nós adquirimos por 700 mil dólares. Então ele saiu de zero. Em 1990, ele tinha 3 mil horas. Hoje, ele tem 12 mil horas de voo. E o preço dele é 750 mil dólares. Não tem nenhum produto no mundo que aconteça isso. Quanto custa um zero? Um zero custa um milhão e meio. E ele voou 12 mil horas esse zero? 12 mil horas. Você não imagina o que é 12 mil horas? E tá novinho. Tá inteiraço, ó. Interaço. Quanto tem de disponibilidade ainda de turbina, essas coisas, de horas? Esse tem 2.500 horas. Pô, tá nova a turbina. Caramba. Bom, tá aí. Esse é um Caravan Cessna, um super avião da Cessna. Temos mais aviões pra mostrar ainda? Vamos. Qual? Temos um Citation, fantástico, novinho, 400 horas. Pronta a entrega. Então, vamos lá. Você não precisa esperar um ano pra receber. Então, vamos lá. Vamos lá no outro lá, porque você já te mostrei. O Skyhawk, o Skylane, o Caravan. Agora eu vou pra linha de jatos. É isso? Pronto, Matinho. Então, vamos lá. Outra linha que nós vendemos a linha completa Cessna. Desde o Skyhawk até o Cessna Citation 10. Nós vamos chegar lá ainda. Hoje nós só vamos parar na metade. Tá bom. Vamos lá. Olha que legal, ó. Aliás, espera um pouquinho. Eu esqueci de falar que a aeronave de menor valor vale pra pagamento daquelas lá. Podemos aceitar. Nós fazemos compra e venda, troca, aceitamos. Sempre uma aeronave de menor valor. Tem um Skylane usado. Skylane usado. O que for. É isso? Um jatinho usado pra pegar um jatinho. Olha que coisinha, ó. Esse cara aqui, olha que delícia. Ele vai fazer isso daqui a pouquinho. O dono chega. O cara que comprou um ano atrás, ele vai cortar a fita e vai entrar no avião zerinho dele. Você tá entregando um jet 1? Tá entregando um jet 1 hoje. Que delícia, hein? Que gostoso. Ó, esse cara aqui comprou esse avião ano passado, esperou um aninho. Um ano pra esperar, um ano pra entregar. E tá levando o avião agora. Se você não tá afim de esperar, tem um ali, ó. Zerinho pra vender. Não tem três zerinho, não. Quatrocentas horas pra vender. Ano 2000. Ano 2000. Totalmente facilitado. Um palma barato é teu. Aceitamos o outro avião usado no negócio. Ó, aceita um Seneca, um Baron. Um Baron, um avião pequenininho, entendeu? Porque, no caso, lá vale. Agora, além daquele, tem mais avião ali no fundo pra vender, não tem? Vamos deixar pra semana que vem, é isso? Vamos. Nossa, mas por que não? Vamos. Como eu falei pra vocês, tem aquela história toda da Cessna. Então, nós estamos agora... Nós estamos subindo. Estamos subindo. Começamos com os pequenininhos e chegamos nesse aqui. De verdade, vamos chegar no Citation 10, aquilo que você vai ter. Vocês viram saindo o Citation 10 aqui? Não, né? Não pegaram, né? Semana que vem eu vou vender pra você o Citation 10. Semana que vem, não. Na outra ainda. Na próxima eu vou vender o 2. Citation Jet 2. Jet 1, Jet 2. Jet 1, Jet 2. O Bravo, o Excel. Semana que vem. Nós vamos pra uma outra faixa. Por último, vou deixar o 10 de novo pra você. Mas olha, anota aí o telefone. 5582-8711. 5582-8711. Rui Tomaz e Aquino é ele. Liga, fala com ele. Você vai comprar um avião na mão dele. Vai amar. Não vai se arrepender nunca. Não se esqueça que aviões da marca Cessna tem a melhor assistência técnica no Brasil. É mais ou menos assim. Quem tem um avião, às vezes, de uma outra marca aí, que eu não sei qual é, dá um defeitinho qualquer pra chegar a pé. Essa é uma novela. Agora, olha que gostoso. Você compra o seu avião, a hora que você vem receber o seu avião na pé, dá uma olhada que coisa maravilhosa. Olha lá. Tem toda uma festa, uma cerimônia. Isso é uma família. Isso é uma curtição. É um prazer na sua vida. O pessoal curte mesmo. É um pessoal que curte aviação. 5582-8711. Rui Tomaz e Aquino. Quer tratar de assuntos ligados à aviação? É com ele. Táxi aéreo é com ele. Vai comprar um avião? É com ele. Isso você vai adorar. E ó, esquenta a cabeça, hein? Seu dia vai chegar, se não for hoje.